O sol vê tudo, mas não conhece o amor de uma garota Que tem o dom de deslocar, assim, a lua de Netuno No ar e quando a noite vem e traz consigo a dor O sol se apaga e só um sonho a faz lembrar Que a noite sempre vai ter fim E eu aposto que ele nem sabe onde fica Erechim E não sabe o que é sofrer de amor Mas se é assim ele está Condenado a pagar por lugares sem luar Sem luar Se essa cidade te faz querer voltar E se é saudade O que te leva para lá É só sonhar que está em seu lugar A pior coisa que Platão já inventou Foi o amor que só traz solidão Mas ela vai encontrar o chimarrão E a amizade num solstício de verão Te 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 verão Obrigado.